Zainab Hawa Bangura, representante especial das Nações Unidas para a Violência Sexual em Conflito, se reuniu com o Centro de Notícias da ONU para discutir as novas ameaças que os civis enfrentam em todo o mundo. A primeira, mais importante e difícil tendência que nós temos experimentado é a violência sexual sendo usada como tática de terror. E isso é por causa do crescimento de extremistas. Zainab, que apresentou seu último relatório ao Conselho de Segurança, disse que os atores não estatais, como Boko Haram e o Estado Islâmico, são uma grande ameaça à luta contra a propagação da violência sexual. Segundo a representante, para resolver esta situação, é fundamental que todos se mantenham engajados. Eu acho que a coisa mais importante é como podemos garantir que possamos mais engajamentos comunitários com as comunidades que estão envolvidas nesse crime, como os líderes religiosos comunitários, porque isso nos dará uma melhor compreensão de saber o extentado do crime, as pessoas que estão atingidas, e para responder em termos de serviços para as vítimas. Dos resultados para o tráfico de drogas ao extremismo violento, o crime do século XXI não tem mais fronteiras. Na medida em que o Congresso de Crime da ONU era finalizado em Doha, no Catar, os delegados se preparavam para desenvolver uma estratégia sustentável para a justiça global e para abordar as questões de ordem pública mais urgentes do dia. Entre essas questões está o flagelo das pessoas traficadas. Só na semana passada, centenas de pessoas morreram no Mediterrâneo. Nos primeiros quatro meses deste ano, mais de 30 mil pessoas atravessaram o Mediterrâneo para a Europa, traficados por contrabandistas que exigiram taxas exorbitantes para realizar uma travessia muitas vezes fatal. Falando em Doha, o chefe do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Yuri Fedotov, pediu aos Estados-membros que financiam o Fundo Voluntário das Nações Unidas para ajudar as vítimas do tráfico a se recuperarem de suas viagens perigosas. Como 007, Daniel Craig tem licença para matá-lo. Mas agora, ele recebeu do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, uma licença para salvar, nomeado como o primeiro defensor global das Nações Unidas para a eliminação de minas e dos perigos de explosão. Trabalhar com a ameaça das minas terrestres é um desejo de longa data de Craig, que aumentou a sua experiência após filmar em uma área densamente minada no Camboja. Na sua nova função, Craig está ansioso para fazer a diferença como defensor e educador sobre os riscos para os civis decorrentes de materiais explosivos não detonados. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.